Bom dia, bom dia a todos. Vamos começar a quarta-feira. Acorda, gente. Quarta-feira. Como é que vocês estão? Todos bem? Todos com disposição? Então, é o quarto dia da semana. É dia de alegria, né? Então, eu tô feliz. E você? Eu já tô feliz porque eu já levantei, já respirei. Vamos analisar vídeos, por vídeos e vídeos. Hoje é dia 17. Pare e pensa. Que legal. 17 de abril. 17 de abril. Isso é bom. Porque nós já passamos metade do mês. Temos, né? Essa vantagem. Dois dias a mais. Eu não sei se é dia 31. Esse mês que tem um dia que é do governo, né? Dia 31. Não é nosso. A gente conta, trabalha. Mas esse dia nós não ganhamos. Esse dia é do governo. Mas eu não vim aqui pra falar disso, não. Ei, ei, ei. Pera lá. Bom, vamos analisar os nossos vídeos. Porque dia 31, se a gente não postar vídeo, se não fizer vídeo, porque o nosso mês é 28 dias, tá bom? Começar falando, o nosso mês é 28 dias. Pronto. Entendeu? O nosso mês é de 28 dias. É o meu mês. Eita! Lá, lascou. 28 dias. É o mês de fevereiro. É, que quando tem 29, é de 4 em 4. Então, é de 28 dias. O nosso mês é absciso. Para e pense nisso. Entendeu? Analisando os canais, eu tô... Entendeu? Cheguei já, ó. O mês é de 28 dias. Gente. Nós estamos com uma oportunidade única. Como diziam meus avós, as pessoas mais experientes que eu falo, né? Eu não chamo de os mais velhos, não. Porque eu já tô com uma idade boa também. Os mais experientes. Oportunidade única, não deixa ela passar, não. Segura. Que o nome já diz. Única. Eu ontem mencionei vários canais. Em uma postagem, um vídeo... Postagem não, na descrição. De um vídeo dos membros do canal. Sim. Acho que eu botei todos, sim. Botei. Ô, gente. Então, botei. Bom, os que estavam lá visíveis para mim, eu coloquei todos. Então, eu gostaria, se ficou algum de fora, aí me perdoe, porque não foi falha minha, que estava visível para mim. Na descrição eu coloquei. Gostaria de falar com vocês o seguinte. Analisando os canais, eu ontem, eu estava fazendo uns vídeos que estavam travando muito, não estava? A maior parte. Travando, 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 travando. Mas, depois da atualização, aqui, que eu fiz ontem também, atualização, fechei todos os aplicativos que eu tenho no PC, onde eu gravo vídeos. É, no celular eu fiz em dois, solta um, e os outros dois, não precisa que os outros dois, é celular que eu uso em casa. Assim, aqueles mais antigos. Então, é, tipo assim, não é canal, né, nada. Tem que fechar o aplicativo de todos os arquivos que você tem, aplicativos no celular, certo? Reiniciar, desligar, ligar novamente, está aí no seu e-mail. Não vai deixar de fazer isso, hein? Ai, ai, ai. Compartilhem, compartilhem o vídeo de ontem. Eu vou botar ele aqui dentro, na descrição desse aqui. É um vídeo muito importante, gente. É um vídeo que fala sobre as nossas vantagens, oportunidades aqui dentro do YouTube. E mostra gráficos, mostra dados, mostra tudo que a gente... Você está entendendo? Está fazendo o que a gente está ganhando. É... Não é para você achar assim... Ah, mas ela só sabe falar isso. Não, eu falo de outras coisas também. Vocês sabem disso. Mas esses 20 minutos aqui é disso aqui. É para mim divulgar o meu trabalho, tá? Cada um vende o seu produto. Então, eu estou com... Eu estou me saindo melhor, sim, porque... Eu mostrei aqui ontem o vídeo que tem me rendido todo mês ali, ó. Eu nem lembro mais quanto, mas... Mais do que até nos vídeos atuais, que são esses vídeos assim, que eu sempre trabalhei assim. Tá bom? Então, eu mostrei um vídeo de 2020 que me rende. Gera receita para mim até hoje. Está lá nesse vídeo. Antes ou ontem. Ontem eu falei sobre o... O YouTube é o que nós temos que fazer, o que não tem que fazer, o que está escrito nos e-mails, como é as atualizações dos canais. Para todos, não é? Para quem já está com tudo certo ou não, né? Lógico, evidente que não recebeu nem vai receber. Mas quem... Ou vai ser avisado, não sei. Já veio das comunidades do YouTube no mundo. No mundo inteiro. Então, você vê o vídeo de ontem, se tiver com alguma dúvida, se não sabe o que é ver o de ontem, depois esse aqui, que você vai ficar por dentro de tudo. Entendeu? Isso aí. Sempre procurando na playlist Criando e Gravando. Criando e Gravando. Sempre falando sobre vídeos, trabalhos relacionados ao canal do YouTube. Certo? Gente. Analisando aqui todos os meus vídeos, tudo. Eu encontrei mais vídeos, tá? Todos eles da mesma época. Aí, eu estava dando uma coisa que me chamou muito a atenção. Foi as... O engajamento aqui dentro. O que que faz o canal, o que faz o canal, os canais? A taxa de chat, sem spam. Você está me entendendo? Mas que você passa lá, às vezes, ah, mas eu estou sem tempo. Só passei para deixar o like. E se você puder deixar um bom comentário naquele vídeo, você não está deixando um spam. Só passei para deixar o like. Tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não sei quantas pessoas, que o YouTube é imenso, são bilhões de pessoas ao mesmo tempo, falando junto. E a gente não pode usar a imagem nem voz de ninguém, porque se pudesse, ia ser outra... Igual aquele monte de gente andando e falando ao mesmo tempo. Vocês lembram, né? Da época da... Das bolsas de valores, você ficava louco. Naquela época não tinha esses aparelhos de celular. Era aquele monte de gente correndo para lá, para cá, um atropelando o outro. Eu sou dessa época. Então. É. Então você imagina o YouTube. E o YouTube é pior. É pior. Você está entendendo? Todo mundo quer vender o seu trabalho aqui dentro dessa vitrine, dentro dessa loja. Tá? Então eu falei, vou falar, vou bater na mesma tecla em todos. Sobre os anúncios. Que esse vídeo tem anúncios. Você não deve pular os anúncios. Nem desse, nem de nenhum vídeo que você entrar. E o programa de ontem foi falado mais sobre isso também. O de manhã, tá, gente? Que a noite teve um para-membros. Aí convidando os membros, explicando. E quem não viu ainda que for membro, vai lá e vê. Clica lá na minha assinatura que está lá. Eu não vou ter o público, não. Tá bom? É. É. Até podia botar depois como estreia. Mas é de membro, deixa lá para os membros. Exclusivo. Temos lá. Depois a gente vai soltando lá para... Já tem bastante já. Para estreia aí. Então, gente. Nós devemos de fazer isso. Aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui dentro falando. E falar, ó. O meu canal. Tá aqui. Clica em analística. Pronto. Aí você dá aquela olhadinha assim. Você fala assim. Gente. Conteúdo geral. Público. Público. Receita. Quando o seu público estão no YouTube ou não estão, a tabela que nós temos aqui, né? Mas, para mim, mostra o dia todo, tá? Toda hora. De madrugada, de dia. Toda hora tem gente no YouTube. Muitas vezes aqui está dormindo, mas lá na Coreia, Japão, é dia também. E eu tenho público lá também. E eu tenho público lá também. Então, ó. Os dados do meu canal. Vou ver o mês. Que começou a subir de novo aqui. Ou seja, é da parceria. É isso aí, da parceria. Incrível, né? Já teve alta. Já teve alta. Para vocês verem. Uhum. Desde o dia... É. É que ela vai mostrando. Dia primeiro. Do dia nove de abril. Isso aí. Entendeu? Já teve vídeos aqui que está... Bem acima dos outros e nem se comparar. Gente. Eu fico olhando... Aqui tem mais vídeos de antigamente mesmo. Alguns aqui, ó. É destaque de live. 3 dólares e 39. Agora aqui um vídeo já de... Bem antigão mesmo. Aqui está... Com 2 dólares e 9 centos. E o outro aqui embaixo. 1 dólar e 50. Isso para mim é fundamental. É super importante. O outro está aqui com 60. 60 centos de dólar. O outro está aqui. 40... Essas lágrimas na vertical recente, ó. 42 centos. 33 centos. 30 centos. 28 centavos de dólar. Quer dizer... O que vem me somando. O que vem me trazendo. Tá? Gerando a minha receita é vídeos. Live também. Que eu não posso ficar sem fazer. Tá? Porque elas vão rendendo ao longo do tempo. As minhas lives, elas não rendem assim. Já acabei de postar uma live. No caso, amanhã na quinta-feira. E ela já vai estar me mostrando dados. Não. Não. Quem pensa assim... Talvez no seu caso seja diferente. Já no meu, não. Tá? Então... É... Eu vou mostrar para vocês um negócio aqui que eu vi ontem. Que eu fiquei muito assim... Eu falei bem assim, olha, isso as pessoas têm que ver. O que está acontecendo em vários canais aí. Foi em público. Que eu achei... Não é de gênero. Acho que é. Já pulou para ganhos de receio. Anúncio de receio. São da página. Bom... Então, vocês estão... Entendendo, né? Que... Não é difícil. Eu fico um pouquinho assim... Quando as pessoas chegam para mim e falam assim... Mas... Eu estou com anos... E não... É... Nunca recebi... É chato? A pessoa, ela não está procurando fazer o que é... Correto. Ela, talvez, ela não está vendo isso. Nós temos que fazer correto. Não, não quero pesquisa, não. Eu queria achar que era o conteúdo. Não. Que... É o conteúdo. Ah, é... É sobre o conteúdo, gente. E é o que eu vou falar. As pessoas... No meu canal... Não estou falando no... Nos seus canais. Porque senão vai passar de 20 minutos. Eu não vou fazer vídeos longos. Eu vou fazer vídeos de 20 minutos. É... Vou trabalhar com os... Anúncios, igual eu estou trabalhando. Vou dar mais aquela averiguada... No... No canal. Tá? Tem outro canal para me postar vídeo. Se você não atualizou o seu canal... Atualize. Mais uma vez eu vou dizer isso a você. Faz uma visita no Google. Não fica só dentro do YouTube. Do YouTube, você vai lá na aba Google. É aquele jeito. Fica lá no cantinho, lá em cima. Faça uma visita também. Lave o seu perfil. Vê como é que está a sua conta. Entendeu? Se... Você... Porque muitos YouTube aqui dentro, gente... Eles não têm o hábito de irem na comunidade. Porque eu vivo dentro da comunidade. Eu não vejo... Eu vejo muitos. Certo? Mas a maior parte de pessoas eu não vejo lá indo visitar a comunidade. Do YouTube, eu estou falando. Não é só a minha, do seu canal, não. Tá bom? Então, gente... Continue trabalhando. Merecidamente. Tá ali, ó. O vídeo. Eu estou ganhando por vídeos. Eu não reclamo. É aquilo que eu falei. Estava lá os dados pra mim. Das visualizações. Estava lá os dados. É lógico que as visualizações ajudam muito. Muito. Certo? Mas visualizações que fazem engajamentos. Se você tem um canal que tem um bom engajamento, continue mantendo ele assim. Continue mantendo as pessoas unidas assim. Te dando esse engajamento aí dentro do seu canal. Porque aí você vai estar recebendo bem. Entendeu? Mas não esquece de ser parceiro. Que aí você vai dobrar. Seu negócio não vai ficar só nessa percentual de adicência que a YouTube não quer só isso. Ela quer trabalhadores aqui dentro que trabalhem com esses 100 dólares que ela paga pra você investir e você trabalhar com os anúncios e botar adiante. O canal botar adiante o seu vídeo. Ela quer que você cresça. Mas você tem que pensar assim. Poxa, eu vou crescer, mas eu tenho que fazer vídeos. Eu tenho que fazer estreia. Eu tenho que fazer vídeo shorts. Eu tenho que ir lá. Ela tá pedindo. Eu sou monetizada. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir em massa. Eu tenho que ir lá. Atualizar vídeo por vídeo. Tudinho de novamente. Pra mim ter a nova monetização. Eu tenho que fazer a parceria. Se eu não fizer a parceria, eu não vou ter a nova monetização. Porque tem gente aí ficando chateada. Teve uma pessoa que chegou pra mim e falou Poxa, Carmela, ele não chegou pra mim. Não chegou pra mim. Aí ontem nós estávamos conversando. Essa pessoa é monetizada há tempo aqui. Bem primeiro que eu já. Aí eu falei. Mano, você fez a parceria? Você tem acompanhado o YouTube, a evolução, os e-mails? Você foi lá? Você fez tudinho direitinho? Não. Eu sempre recebi. Falei. Mas as coisas mudam, né? E vai mudar a cada dia. E a gente tem que ir buscar. A gente tem que trazer essa sabedoria para o nosso canal. Para o nosso público também. É. Vou dar uma descansada. Depois a pessoa me ligou. Falou, olha, sabe que você tinha razão? Eu fui lá. Eu fui lá. Eu entrei em contato. Já estava disponível no meu canal. Desde da primeira parceria, que eu não fiz também. Aí eu aceitei. Aceitei todas elas. Todos os módulos eu assinei. Aceitei todos. E meu canal está tendo mais anúncios. Está funcionando melhor. Fiz tudinho que eles mandaram eu fazer. Muito obrigada, tá? Eu falei. Você estava vivendo como? Ah, eu fazia meu trabalho. Porque eu estava desanimada por isso. Por isso que eu postava uma vez. Sumia. Postava outro. Sumia. Eu falei. Não pode. Isso aí não existe. Isso aí não é uma atitude profissional. Aí você vai ficar. Vai demorar um ano mesmo para gerar 100 dólares. Porque você não está agindo profissionalmente. O profissional está aqui. Ele está mostrando o seu trabalho. Ele está falando todos os dias. Ele está participando. Ele está acompanhando o YouTube dia a dia. Ele respira. Isso aqui é um trabalho. Eu não estou saindo de casa. Eu não estou pegando ônibus. Ônibus. Esse horário para ir para a firma. Ônibus lotado para voltar. Para trabalhar. Você está entendendo? Eu estou trabalhando em casa. Senta aqui. Eu falei. 20 minutos. Já estou com 25. Já vou para 24. Já vou para 25. Maravilha. Você está entendendo? Esse vídeo eu coloco ele como estreia. Assim que ficar pronto. E ele vai ficar aqui dentro. Rodando. Aí. O que que me acontece? Não é que eu vou botar ele para amanhã. Ele vai como estreia. Hoje eu boto ele não listado. Depois eu boto estreia imediato. Porque a estreia agora mudou. Tem muita gente que não sabe nem preparar uma estreia ainda. Eu já fiz um vídeo explicando também. Quem quiser vai lá na playlist. E procura que lá tem vídeo ensinando. Eu falei que vou reformar meus vídeos. Não comecei ainda. Mas eu vou começar. Como fazer uma estreia. Você está entendendo? Só que as estreias agora. Você faz hoje. Ela fica para 24 horas. Ela não entra no ar na hora. Porque nós estamos com muitos novatos aí. Isso aqui já é outro caso. Então. Tudo isso. Mas se a pessoa ler também. Ela vai ver. Ela vai aprender. Porque agora a gente tem também a estreia de membros. A gente tem video shorts para membros. A gente tem uma infinidade de coisas novas que chegou aí. Que não dá para a gente assim. Tudo aquilo que eu tinha programado. Eu tive que dar. Espera aí. Vem cá. Por isso que eu falo. Às vezes. Roteiro é bom? É. Mas não dá para me te seguir agora. Espera aí. Que chegou isso. Que se eu não fizer. O que vai acontecer? Vai inspirar. E eu não posso deixar inspirar. Porque o que é bom inspira. Tá gente? Sério. O que é bom chegou sendo. É aquilo que eu falei. Passou segura. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe as oportunidades passar. Certo? Eu não vou citar o nome. mas tem uma pessoa que a minha caixa de e-mail mas é um atrás do outro. Você acha que é à toa? Que essa pessoa não é só eu. Para tudo quanto é canal. Para tudo quanto é canto. Ela joga os e-mails. Você acha que essa pessoa não ganha? É lógico que ganha. Não vem me dizer que não ganha não. Porque ganha. Porque senão não faria isso. Certo? Então, é assim. E é divulgando marca. É agendando anúncios. É... Tudo. É patrocinado aqui dentro. Tudo. Trabalhamos com patrocinadores bons. Eu já falei. E vamos continuar. Tá? Se inscrevendo. Tornando-se membro desse canal. E bora. Porque... É estreia. 27 minutos. Bora. Porque nós precisamos de você também. Do seu seja membro também. Tá bom? Com dois reais você já é membro desse canal. Você vai pagar um e 99. E eu não vou... Nem o Hugo tem um centavo de troco para te dar. Então... É isso aí. E com o seu seja membro. Você já está ajudando esse canal. Tá? E... Ao clube de canais. Também quer saber quem você é. Que muitas vezes você está aí no YouTube. Você nunca foi... Membro de um canal sequer. Mas você está querendo um membro. Você está querendo... Que as pessoas sejam membro. Você está... Mas ninguém nunca te viu como membro em canal de ninguém. Nem seu mesmo. Você às vezes é membro. Então... Procura... Procura investir no seu canal. Tá bom? E vamos... Seguindo em frente aí. Que nós vamos chegar lá. Que nós vamos chegar lá. Olha... Eu fiquei feliz demais. Porque eu falei 30 minutos com vocês. Beijo grande. Tá bom? Até amanhã. Que deu estreia. Estreou. Já era. Eu amo quando é estreia, gente. Não esqueça o like. Eu tinha esquecido, né? Like é importantíssimo. Tá? Atualização também. Se atualize, menina. Eu amo quando. Tem. Eu amo quando.